Olá, muito boa tarde. Há 30 anos um fato histórico marcou o país. A morte do presidente recém-eleito, Tancredo Neves, fez o Brasil lamentar a perda e temer pela segurança institucional. Ele era o primeiro presidente escolhido, ainda que de forma indireta, por um país que saía de 21 anos de ditadura militar. Tancredo representava a esperança na democracia. Os brasileiros insatisfeitos pediam nas ruas o fim da ditadura. Além da repressão política, o Brasil vivia a inflação galopante, o desemprego. Mas os militares tinham força no Congresso. A proposta foi rejeitada pela Câmara. A mesa que é a silêncio. O povo da Câmara, o partido de governo, o presidente do Brasil. A pressão popular pelo voto direto se transformou em frustração. A alternativa negociada foi a eleição indireta pelo colégio eleitoral. Pedro Simón lembra que o PMDB, partido da campanha pelas diretas, tinha uma indicação clara entre seus líderes. O doutor Luiz não podia ser candidato numa eleição indireta pelo bolo de desaforo que ele tinha dito. O candidato natural era o Tancredo, que não tinha fechado nenhuma porta. O mineiro Tancredo de Almeida Neves foi um conciliador em momentos de crise. Ele foi o ministro da Justiça de Getúlio Vargas quando o presidente acabou se suicidando. Ajudou a evitar um golpe militar negociando o parlamentarismo e a posse de João Goulart na renúncia de Jânio Quadros. E 24 anos depois foi o nome de consenso, até para os dissidentes do partido da base do governo militar, a antiga Arena, que foi rebatizada como PDS. O próprio vice de Tancredo, José Sarney, renunciou à presidência da antiga Arena e ingressou no PMDB. O então senador Carlos Guiarelli estava entre os dissidentes que formariam o partido da Frente Liberal. Eles não votaram em Paulo Maluf e apoiaram Tancredo para a vitória. Tancredo de Almeida Neves, eleito com presidente civil na presidência da República. Essa foi a última eleição indireta do país. Ele tinha essa visão de transição que superaria os partidos. E ele era um político jeitoso, pacificador, conciliador. Flávio Kudzi, um dos fundadores do PT, voltava do exílio depois de 14 anos fora do Brasil. A ditadura acaba saindo suavemente e podendo controlar ainda os fatores que viriam depois. A síntese de determinados empates da história se faz através de um personagem, e o Tancredo é um deles que consegue se mover melhor em circunstâncias complexas como essa. Mas o presidente eleito não toma posse. É inexplicável. Nós éramos amigos íntimos, vivíamos juntos. Quando tinha aquela dor, ele telefonava para o médico dele de Minas Gerais, ele dava uma receita, ele comprava, passava. E vieram notícias que ele estava com um problema esse de verticulite. Era algo que ele tinha tempo, 12 horas antes de ele assumir, estoura, e ele tem que fazer uma operação de emergência. A cúpula política passou aquela madrugada em claro. O cirurgião, anestesista, paciente e uns 15 políticos dentro da sala cirúrgica. Ele queria porque queria. Então ele dizia o seguinte, que ele podia assumir às 9 horas no quarto. Ele assumiu o quarto, ele se licenciava. Deixou assumir, pois façam o que quiserem. Porque ele tinha certeza que o governo não passaria o comando para o Sarney. Sarney, vice-presidente, ou Ulisses Guimarães, presidente da Câmara. Em uma reunião com o último presidente militar, João Figueiredo, e o futuro ministro da guerra, Leônidas Gonçalves, a decisão foi baseada na Constituição. Ele deu a carta. É o vício que é sua. O doutor disse, é o vício que é sua. Sarney assume para ser temporário. Foram 38 dias. A população brasileira recebia as notícias oficiais e alimentava a esperança da recuperação de Tancredo. O sacrifício do Tancredo, até se cuidar pouco com a enfermidade que tinha, acaba dando uma surpreendente legitimidade, que não foi tanto fruto do voto, mas fruto das circunstâncias. O Tancredo foi realmente um grande voto. Realmente foi um grande nome, quer dizer, ele prestou um grande serviço. Lamento informar que o excelentíssimo senhor presidente da República, Tancredo de Almeida Neves, faleceu esta noite. O Brasil chorou a morte do presidente que nunca tomou posse. No próximo bloco, você vai ver uma entrevista exclusiva com o jornalista que viveu os bastidores da morte do presidente Tancredo Neves, o assessor de imprensa Antônio Brito. A operação Viagem Segura registrou até agora 22 óbitos nas estradas gaúchas, 14 em rodovias federais e 8 nas estaduais. Cerca de 70 mil pessoas se dirigiram ao interior do estado e às praias gaúchas para aproveitar o feriado de Tiradentes. O fluxo de retorno à capital ainda é lento. A estação rodoviária da capital providenciou 100 ônibus extra para suprir as 33 mil pessoas que devem retornar hoje à capital. 70% vem do interior do estado. A concessionária Concepa estima que 36 mil veículos devem retornar a Porto Alegre até o final do dia de hoje, 20 mil pela Freeway e 16 mil pela BR-290. A previsão é de que o fluxo de veículos aumente a partir do final da tarde de hoje. Você confere agora imagens do quilômetro 3 da Freeway, onde neste momento passam 22 carros por minuto. De acordo com a Concepa, o movimento foi bastante tranquilo pela manhã. Os cuidados recomendados aos motoristas são nos trechos que estiverem em obras para ampliação da rodovia, onde a velocidade deve ser reduzida. O atendimento na UTI neonatal do Hospital Fêmina continua suspenso por causa da contaminação por uma bactéria contraída por quatro recém-nascidos. Das outras instituições que atendem pelo SUS na capital, a Santa Casa e os hospitais Presidente Vargas, Clínicas e São Lucas da PUC estão lotados. Somente a UTI neonatal do Hospital da Criança Santo Antônio não tem lotação acima da capacidade. No Fêmina, a maior procura nesta manhã foi por informação. O ambiente é de preocupação. A filha de Karina e Tiago nasceu há 10 dias e, 3 dias antes da interdição, ela deixou a UTI neonatal. Mas eles não estão tranquilos com as informações dos médicos de que a alta de Sofia não saiu hoje por causa de alterações no teste do pezinho. Agora eu estou aguardando, mas não me deram informação nenhuma se vai ser amanhã, se vai ser depois. E com relação ao que está acontecendo na UTI neonatal, onde ela estava até quarta-feira, você tirou dúvidas com os médicos, o que eles te disseram? Ninguém me passa informação, uma informação firme, né? Eles passam plantão a plantão, cada um te rola mais um pouquinho, né? Tanto que ela já está há 11 dias aqui. Nesta manhã era pouco o movimento no Hospital Fêmina por causa do feriado, mas provavelmente também devido às notícias da contaminação. Os funcionários contam que as pessoas telefonam ou chegam na recepção com dúvidas. O esclarecimento está em avisos até na entrada do hospital. A interdição, que começou na sexta-feira, atinge somente a UTI neonatal. Portanto, só os partos estão suspensos. Os demais serviços acontecem normalmente. Os quatro bebês que contraíram a bactéria multiresistente continuam em estado grave. A assessoria de imprensa do grupo hospitalar Conceição informou que os pacientes internados na UTI neonatal estão recebendo antibióticos e que todas as medidas de controle da bactéria indicadas pela Vigilância em Saúde foram tomadas. As reavaliações seguem, mas por enquanto não há previsão de retorno nos atendimentos. A média do Hospital Fêmina é de 400 partos por mês. O sol voltou a aparecer na região metropolitana nesta terça-feira. Os termômetros de Porto Alegre marcaram 18 graus ao amanhecer. À tarde, a máxima não ultrapassa os 23. Nebulosidade variável e temperatura de 24 graus nesta tarde em Guaíba. A instabilidade se afasta do litoral norte. Em Tramandaí, faz 24 graus. Veja a seguir. Uma entrevista com um jornalista que viveu os bastidores dos 38 dias de agonia nacional com a enfermidade que levou à morte o presidente Tancredo Neves há 30 anos. O Brasil de todas as telas é o maior programa de financiamento ao audiovisual da história do país. Oferece uma linha inédita de investimento para a produção de conteúdos destinados às TVs públicas no valor de 12 milhões de reais por região, totalizando 60 milhões. Serão produzidas 260 horas de programação em séries de ficção, documentário e animação para os públicos infantil, jovem e adulto. Se você é produtor independente, inscreva-se até 27 de abril. Saiba mais no site do FSA, Ancine e Governo Federal. A Serra Gaúcha ainda pode ter pancadas de chuva neste feriado, mas aos poucos o tempo vai se firmando. Em Caxias do Sul, temperaturas amenas. A máxima vai ser de 20 graus. Passo Fundo também pode ter pancadas na tarde de hoje, faz 23 graus. Já no Noroeste, a previsão é de céu com muitas nuvens, sem chuva. A máxima é de 22 em Cruz Alta. A Caxias do Sul, temperaturas amenas. A Biblioteca Pública do Estado promove hoje um evento especial na Rua Riachuelo para os amantes da literatura. É a Rua do Livro. Desde as 10 horas da manhã, a população pode visitar estandes de venda de livros com desconto e até levar edições usadas para trocar. Às duas e às quatro da tarde, estão previstas visitas guiadas no prédio histórico da Biblioteca Pública do Estado, que fica na própria Rua Riachuelo. Às quatro e meia, o escritor Giancarlo Carvalho irá autografar o livro Mitologias Roubadas, no Salão Mourisco da Biblioteca. A Rua do Livro vai até às cinco horas da tarde. Um homem que viveu de perto os bastidores da história do fim do regime militar e do começo da democracia no Brasil, revela agora os fatos que viveu na agonia nacional, quando o ex-presidente Tancredo Neves ficou internado durante 38 dias, até a sua morte há 30 anos. O jornalista Antônio Brito, na época secretário de Imprensa da Presidência, era ele quem informava a população brasileira sobre o quadro de saúde de Tancredo, a partir de boletins assinados pelos médicos que o tratavam, entre março e abril de 1985. O ex-deputado federal e governador do Rio Grande do Sul abandonou a vida política e hoje mora em São Paulo, de onde deu uma entrevista exclusiva para o Jornal da TVE. A época, a luta brasileira pela democracia, o sofrimento brasileiro com o regime militar, transformava aquelas lideranças políticas em figuras altamente respeitáveis. Pelo sacrifício, pela luta, eram pessoas que, ao contrário de hoje, elas é que levavam a população às ruas. Mas, ironicamente, a democracia brasileira, consolidada como nunca, respeita aos partidos políticos e aos próprios políticos de uma forma praticamente zero. Como é que a gente tem uma democracia que se afirma e partidos que se afundam? Onde é que a gente está errando? A democracia não é a conquista de uma pessoa. A democracia é a conquista da sociedade brasileira, de todo mundo que sofreu e lutou para que o país se tornasse o que é hoje, um país com liberdade de expressão, liberdade de opinião, liberdade de voto. Eu gosto de dizer que o doutor Tancredo, portanto, não foi quem deu a democracia ao Brasil. A democracia viria sem ele. O que o doutor Tancredo foi é o atalho brasileiro para a democracia. A primeira angústia com o sofrimento que um ser humano chamado Tancredo Neves passou naquele verdadeiro calvário de 38 dias. Mas havia um segundo sofrimento, uma segunda angústia, com a ironia do destino em relação ao processo brasileiro. Você tem 20 anos de regime militar, você luta para poder sair disso, e o articulador, o atalho desse processo acaba falecendo. A história do doutor Tancredo é uma história extremamente simples. Pessoa de 75 anos, com saúde frágil, está envolvido num trabalho super importante. Começa a sentir alguma coisa e não cuida. Continua sentindo e não cuida. Quando vai cuidar, não tem mais como cuidar. Eu não sou médico, não era médico, e não me cabia e nem podia examinar o doutor Tancredo e diagnosticar o que ele tinha e o que ele não tinha. Logo, eu só poderia informar aquilo que eu fosse informado por quem fazia isso. Quem? Os médicos. E como é que eles informavam? Os boletins. À medida que os fatos foram avançando, que o que se esperava que fosse alguma coisa temporária era muito grave e que talvez não tivesse um bom desfecho. E aí eu entendi que seria também responsabilidade nossa, sem perder a esperança de um milagre, entender que era necessário preparar a população para o fato de que, se havia a hipótese do milagre, havia também, e muito forte, a hipótese de, em não ocorrer no milagre, haver um final trágico, que foi o que, infelizmente, acabou acontecendo. Refletindo, no meio daquela tempestade toda, disse, bem, eu vou fazer uma coisa que eu tenho que fazer, um papel que eu espero que eu nunca use, mas cada vez mais achava que ia fazer. E aí, comecei a fazer, mexi um pouco, etc., à mão, guardava com todo cuidado, sempre preso dentro do bolso, de dentro do casaco. E aí, quando, enfim, me cabia comunicar ao país que ele havia falecido, a minha preocupação foi de ordem física, quer dizer, era tão grande a dor, era tão grande o sofrimento com aquilo tudo, que eu temia, né, não ter, não ter respiração, não poder, enfim. E foi aí que eu decidi, em vez de descer de elevador, desci de escada o encor, porque achei que descendo de escada eu ia ajudando a respirar e tal, e aí, enfim, o resto todo mundo sabe. Lamento informar que o excelentíssimo senhor, presidente da República, Tancredo, de Almeida Neves, faleceu esta noite. O dia amanheceu com nebulosidade e mínima de 16 graus em Santa Cruz do Sul, na região central. À tarde, o sol aparece e os termômetros marcam 24 graus. Tempo parcialmente nublado em Santa Maria. A máxima chega aos 25. Em Cachoeira do Sul, sol entre nuvens, faz 24 graus. Assista no próximo bloco. Abertas as inscrições para os Jogos Intermunicipais e o Campeonato Estudantil do Rio Grande do Sul. Embarque numa fantástica viagem pelos principais museus do Brasil. O museu é isso. É alegria, é cultura, é conhecimento, agregando valor. Conhecimento cultural, conhecimento histórico, social. Uma verdadeira visita guiada sem sair de casa. Vamos! Conhecendo museus toda terça, cinco e meia da tarde. A fronteira oeste vai ter tempo firme na tarde e na noite desta terça-feira. Em Uruguaiana, muitas nuvens e máxima de 25 graus. Em São Borja, o sol aparece em meio à nebulosidade e a máxima chega aos 26. Já a Alegrete vai ter um dia de céu claro e termômetros na casa dos 25 graus. A Prefeitura de Rio de Janeiro Rio Grande vai concluir a revitalização da fachada do mercado público municipal até o fim deste mês. ...urbanas e nove parques. Segundo o IBGE, a capital gaúcha ocupa o quarto lugar em área coberta no país. A estimativa da Secretaria Municipal do Meio Ambiente é de que exista uma árvore para cada habitante. Bom, nós tivemos um problema com a reportagem e quem quiser conferir algo diferente na capital esta semana pode visitar a Feira Internacional de Artesanato e Decoração. Em exposição, artigos de nove países da Ásia, África e América do Sul. Neste ano, a novidade é o Museu Itinerante do Egito, que há quase 20 anos apresenta réplicas de relíquias históricas do país, como pirâmides em miniatura, estátuas de deuses e papiros. O stand pode ser conferido com entrada gratuita no Shopping Centerlar, que fica na Avenida Sertório, 8000, na zona norte da capital. A Feira Internacional de Artesanato e Decoração termina no próximo domingo. Atletismo, basquete, futsal, handball, judô, natação, vôlei e vôlei de praia. A 43ª edição dos Jogos Intermunicipais e o Campeonato Estudantil do Rio Grande do Sul estão com inscrições abertas até o dia 30 deste mês. Nós vamos falar agora sobre as duas competições com o coordenador técnico da Fundação de Esporte e Lazer do Estado, do professor José Felipe. Boa tarde. Boa tarde. Bom, os Jogos Intermunicipais vão acontecer no segundo semestre, é isso? Exatamente. As inscrições estão abertas e encerram-se até no dia 30 de abril. Depois disso, a Fundelis, especificamente, pega todos os inscritos através dos municípios, vê o número de atletas por modalidades, o número de inscritos e realiza no segundo semestre os JIRCs. Quem participa dessa competição? Os municípios, clubes, todos interligados diretamente com o seu município. Assim, a gente divide o estado e, com isso, a gente pega e faz a etapa final estadual para poder sair os representantes e o campeão dos JIRCs. Como a população pode participar dos Jogos Intermunicipais? Através dos clubes ou organizando especificamente com o seu município, com a sua secretaria específica de município e, daí, com isso, eles fazem as inscrições via Fundelis. Eles indicam a Fundelis, o município, é realizada uma regional dentro do próprio município, dependendo de quantas equipes estiver lá, ou, especificadamente, com as modalidades que tem lá. Mas os Jogos, as competições, são abertas ao público? Totalmente abertas ao público. E a programação, ela vai ser disponível no site? Ela é disponível no site da Fundelis, www.fundelis.rs.gov.br. Lá vocês podem ver todas as informações a nível de JIRCs, a nível de inscrição, como que funciona e a previsão do calendário, porque, como a gente citou, a gente depende das inscrições e quantitativo para ver quantos que vão ter. E como estão as inscrições? Até agora, nós temos, não está finalmente acabado, né? Então, nós temos uma média igual até o do ano passado e com uma previsão para ocorrer mais, né? Até porque não se encerrou ainda dos JIRCs. E o Campeonato Estudantil do Rio Grande do Sul, ele envolve, então, escolas. De que forma a comunidade, a população participa deste evento? As escolas têm que pegar e fazer a sua inscrição diretamente com a Fundelis. Especificadamente, as escolas nas modalidades coletivas, elas têm que fazer partir diretamente da escola, que tem os treinamentos ou os jogos de handball, futsal, vôlei e basquete. E as modalidades individuais têm que passar e têm um termo junto, junto à escola, que eles têm que participar. Mas pode, atleta especificadamente, direto se inscrever ou o pai, um técnico do atleta se inscrever também no site da Funerx. É uma competição que, então, envolve muito a população, os pais dos alunos, não apenas os estudantes, mas os pais também, por exemplo? Principalmente, e das regiões, como eu citei anteriormente no Giles, é dividido em oito regiões no estado. Com isso, daí, a gente faz uma regional em cada região. E os colégios são envolvidos, as equipes, famílias, pais, e vai se tornando um grande evento, que as escolas participam uma vez, gostam, alcançam a classificação para a etapa final, algumas alcançam a classificação para a etapa nacional, que seria os Jogos Escolares da Juventude, e com isso vai crescendo, vai se tornando público, as escolas têm cativante para elas participarem. Então, quando tu vai ver lá um jogo de handball, tu não vê só os atletas dos pais, tu vê as famílias, irmãos, tios, a mesma coisa ocorrendo nas modalidades individuais. Vai disputar um atleta lá o atletismo e vem toda a família acompanhando. Ok, então, acontece em maio e as inscrições até 30 deste mês, isso mesmo? Do JIRGS, exatamente. Ok. José Felipe, então, coordenador técnico da FUNDERGS, muito obrigada pelas suas informações. Obrigado. Feriado de tempo firme e friozinho em Bagé, na região da Campanha. O dia começou com 12 graus na cidade. À tarde, a máxima não ultrapassa os 23. Em Pelotas, céu com muitas nuvens e temperatura de 24 graus. No litoral sul, a instabilidade se afasta e o sol volta a aparecer. Faz 23 graus em Rio Grande. Música Agora sim nós vamos falar sobre o mercado público de Rio Grande, pois a Prefeitura do município vai concluir a revitalização da fachada do prédio até o fim deste mês. As obras começaram no final de 2012. Após a conclusão, a Prefeitura irá começar a revitalização do interior do local. As ações consistem em renovar a pintura, consertar a fiação elétrica e em adequar o plano de prevenção contra incêndio. O prédio do mercado público tem mais de 150 anos. Um dos lanches rápidos mais populares no mundo inteiro é referência em Porto Alegre. Quem não gosta de um cachorro-quente? Mas para fazer um bom cachorro-quente não é bem assim. A repórter Fernanda Fel e o cinegrafista Carlos Alberto dos Anjos percorreram os pontos mais tradicionais da capital para conhecer os segredos e sabores destas delícias. Pão, salsicha e molho. Está feito um cachorro-quente, mas vai dizer que não dá para dar uma incrementada. Batata palha, queijo ralado, um molho diferente e um pãozinho feito em casa. Tem cachorro-quente para todos os gostos. E olha, a gauchada gosta. O mais tradicional é o cachorro-quente do Rosário. Já são 52 anos atendendo na capital. E dá para ver pela fila que tem algum ingrediente especial nessa receita. O nosso diferencial é o molho, né? Que é um molho que tem um segredo bem especial e que o pessoal gosta muito. Foi aprovado. E o nosso pão, que é feito por nós mesmos, né? Com a quantidade mínima de fermento possível. Tradição e qualidade também tem no cachorro-quente do Kiko, que há 26 anos faz esse pãozinho especial. Qual que é o diferencial aí desse cachorro-quente? É o pão sem estufa, sem fermentação, né? Um pão com uma farinha especial, sem sal. É um cachorro leve, né? Um grupo de ingredientes que tu bota com uma soma que dá um gosto, um sabor gostoso e que todos gostam, né? 26 anos gostam, né? 26 anos o pessoal vindo aqui é porque é bom mesmo? É bom. E quem resiste a toda essa propaganda? São 40 centímetros de cachorro-quente. É muito bom. O que não pode faltar no cachorro-quente? Os ingredientes, né? Bem cuidados, uma boa higiene, né? E a variedade, acho que cada um tem a sua peculiaridade. E a Ana Lúcia tá certa. Aqui no Frank, por exemplo, tem vários tipos de cachorro-quente. E todos os lanches vêm acompanhados de batata frita. Aqui, o molho é o ingrediente especial. Não pode faltar amor, carinho. E o cachorro-quente tem que ser completo, né? Tem que ter molho, mostarda, ketchup, pepino. Daí a gente incrementa, né? No Dog da República, região boêmia de Porto Alegre, o clima é comer um bom cachorro-quente e fazer amizade. Tem clientes que chegam aqui e já nem chamam mais pelo nome. Chamam até pelo apelido que conhecem a pessoa há muito tempo já. Ficou com vontade de sair experimentando os cachorros-quentes da cidade por aí? Então, olha a dica pra fazer uma boa escolha. Cachorro-quente tem que estar tudo novinho. Não adianta pegar uma coisa requentada, fria, né? Evitando, aparentemente, com todos os ingredientes bem novinhos, tá valendo. Uma ótima pedida, ainda mais pra hora do almoço, não é mesmo? Nós voltamos amanhã com novas informações ao meio de 30. Uma boa tarde pra você.